Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou hoje pessoal, vou mostrar um pouquinho hoje para vocês aí da prainha do Lago Norte. Então confiram comigo no vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal, um forte abraço a todos. Em plena pandemia, olha só a quantidade de veículos aí ao longo da via, um absurdo. As pessoas realmente não estão levando a sério, esse vírus não é brincadeira, olha só, olha isso gente. Música 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 E aí galerinha, vamos encerrando aí mais este vídeo. Quem puder, senta o dedo no like, se inscreva no canal e até o próximo se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Música 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 Música